Bem amigos, estamos de volta ao vídeo no padrão antigo aqui, eu espero, provavelmente com o volume da voz muito baixo e o volume do fundo mais baixo ainda, mas vamos ver no que dá, né? Dessa vez para falar de uma recomendação aqui que eu descobri hoje, super topper, amigos, olha só o que está na sua tela, a página do jogo Caballeros, Los Caballeros del Zodíaco, El Regreso del Fenex Um jogo feito por fãs, amigas, para o Game Boy Color, só que não é qualquer jogo Game Boy Color, é simplesmente o melhor jogo 2D já feito dos Cavaleiros do Zodíaco, de Saint Seiya Olha o gráfico aqui, amigas, as gifs na página, os caras fizeram um negócio totalmente fiel, totalmente topper, com animação e com a jogabilidade muito acima da média do padrão do Game Boy Color, né? O gráfico também, sprites grandes, movimentação boa, boa jogabilidade e bem na vibe do jogo, com cutscenes, né? Cutscenes estilo mangá, com imagens inclusive do mangá também, né? Um negócio feito com muito carinho, amigos, muito legal, o jogo está sendo distribuído aqui como uma ROM de Game Boy Color, você pode emular ou pode jogar no próprio console, Se você tiver como botar essa ROM em um flash cart ou fazer um cartucho, já deve ter essa altura cartucho lá na AliExpress vendendo, né? Sem autorização do cara que fez, provavelmente, né? É um jogo free, como todo fã game, mas muito bem feito, dá um pau nos jogos do Game Boy Clássico lá, que tinha os RPGzinhos, o jogo de plataforma do NES também, dá um pau, humilha completamente, muito bom, amigos! Descobri aqui essa dica graças ao Amégan Victor Lems, né? O Impugnatis, o cara lá das ruíras da Alvanista, fica a dica aí da Alvanista na rede social de games muito boa, que eu sempre cito aqui, tem muita gente legal lá, vale a pena conhecer ele, dê essa indicação aqui, e o jogo Amégan, se você pode jogar aqui no It.O., né? Que é essa plataforma de distribuição de jogos indie, você pode jogar ali diretamente do navegador, ou pode baixar a ROM, junto com o PECs aqui de imagens, tem uma capinha bonitinha, deixa eu ver se eu acho que a capinha não está aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa comprometedora, não, ó! Tem aqui o PEC com a capinha, o cara vai fazer até capinhas nas três línguas, tem inglês, tem espanhol e tem em português, né? O jogo tem os textinhos, tem os diálogos aí, tá meio ruim, eu uso aqui super lento, aqui a capinha é maneira, amigas! Muito legal, muito bacanuda, ela tem duas versões de capa, certo? Bem bacana aí, pra quem curte um colecionismo do GB. E aí, pra não ficar só nisso, eu vou mostrar, amigas, que aqui a gente mata a cobra e mostra The Stick, né? Kill the Snake and show The Stick, vamos lá ver o Sensei, a ROM aqui na página, você pode jogar, ele salva o jogo na cache do navegador, Enquanto você não apagar a cache, ele vai estar lá, salvo, né? São dez fases, se não me engano, e infelizmente a ROM que está aqui no site só é a ROM em espanhol, né? Olha a apresentação, amigas! Cadê o som? Por que não está rodando o som? Olha o som! Ó, cortei a apresentação sem querer, porque eu cliquei em cima, mas quando você jogar, você verá, veja aqui o endereço, ó, não tem errada, amigas! Deixa eu puxar aqui, pra botar por endereço, né? Vou deixar o link aí no vídeo, é bem bacana, ó! Basicamente você usa no teclado, né? A e B, se você tiver o Game Boy, ou no teclado Z e X, né? Z pula, X dá o ataque, se você botar pra cima e apertar X, ele vai dar o golpe especial. Tem uma intro aí que eu pulei sem querer, mas vamos ao que interessa, vamos começar aqui, lá jogar Tina del Regresso del Fenix. Provavelmente ele aborda ali apenas aquele primeiro arco do anime, né? E do mangá. Até aqui continuar, eu tô aqui na segunda fase, suei muito pra vencer a Marinha, provavelmente vou passar vergonha, vou perder aqui, mas vamos ver até onde a gente chega aqui. Não consegui pegar nem armadura de Pegasus ainda. Vamos ver aqui, novo jogo, ele pergunta aqui, já tem uma partida salva. Vamos borrar, borrar essa partida. Borrando essa partida, nós vamos ter a incrível Introducciones. La Lenda, La Leyenda, nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Acho que dá pra você entender em espanhol, né? Não preciso ficar falando aqui desse jeito forçado e ridículo. Mas tá aí, basicamente é o mesmo conceito do anime, né? Do mangá. Que é, os cavaleiros aparecem sempre que o mal tenta se apoderar do mundo. E tem aqui a Atena, né? Em um tempo, existiu um grupo de jovens que protegeu Atena, a diosa da Lagueyère. Tem aqui o grupo de jovens, eram conhecidos como cavaleiros e sempre combatiam, sim, armas. Seu grande poder, a zona, não faço ideia do que é, né? Perdão, perdão, só aí, mas espanhol, está um pouco ruim. My English, too bad. Capazes de partir o céu, rapaz, com uma mão, né? E um pontapé, abrir crateras na tierra. Aí tem aqui os cavaleiros, os cinco cavaleiros de bronze. Um novo grupo de jovens com o mesmo poder, idêntico valor. Chegou a La Tierra. Eita, tá um lentidão aqui. E tem aqui, ó. C10, tem um mapinha das fases. Não, 2-1, não quero ir pro 2-1, não. Eu borrei, e já abriu. Ó, não vai dar nem pra passar do 1, né? Eu mandei borrar, rapaz. Ele salvou o nível 2. Ih, vai começar do nível 2, então, amigo. Olha o gráfico, não tem problema, não. Eu ia passar vergonha com a marinha mesmo. Nível 1, é só você passar por uma fasezinha e chegar na marinha. Essa fase ainda não terminei, né? Que, supostamente, você enfrenta o Cassius pra pegar a armadura. Olha o gráfico, amigo. Olha o sprite, amigos. Olha a movimentação, a animação, ó. Um golpezinho. Uma jogabilidade muito fluida, muito top. Se fosse um jogo de Game Boy mesmo, na época, seria um sucesso de La Viendas. Cavaleiros, Mellicia, um jogo assim, vale muito a pena se você curte, né? Pra quem encarou o jogo do NES e do Game Boy clássico, né? O RPG do Game Boy clássico, isso aqui é uma coisa em outro nível, amigas, certo? Aqui você tá jogando um Play 5, comparado aos jogos do Game Boy que tinha dos Cavaleiros, né? Que eu mesmo não encarei nenhum até hoje. Todos achavam muito ruim. Aqui não faz vergonha, só faz vergonha meu pulo. Porque ele tem aquele esquema animado de deslizar, que eu detesto. Ele desliza muito o pulo e nessa fase você tem que passar por essas plataforminhas ou passar vergonha. A ideia era resetar o jogo, né? Vou ver aqui onde é que vai. Se você for aqui por baixo, tem que matar ali. Tá vendo? Tem a vida, tem os inimigos ali. Eu tenho que matar os 15 inimigos. E aqui não tem a passagem, né? Deixa eu ver se dá pra passar por aqui. Talvez dê pra não matar todo mundo, né? Vamos ver. Porque se cair na água, o Seiya é que nem os personagens de GTA até o Vice City, né? Ele não nada. GTA 3 Vice City. Vamos ver aqui se dá pra pular pra cá. Não dá, merda. É, aqui tem que voltar o caminho todo. Que cocô, né? Aí tem que fazer os polinhos. Eu tava acertando os polinhos até antes de começar a gravar, entende, amigo? Juro. Verdade. Isso é verdade. Essa afirmação é verdadeira. Mas agora eu já vi que eu vou errar sem parar aqui. A ideia era mostrar o começo, já que eu peguei a manha da Marinha. Mas você vê aí, você dá uma jogada. Vale muito a pena baixar. O site é o zaitigames.ito Vou deixar o link aí na descrição. Você dá uma olhada que vale muito a pena. Vamos ver se eu consigo só passar essa parte aqui. Queria terminar o vídeo com a minha batalha épica. Mas não vai dar não. Eu já vi que aqui não vai. Eu não consigo passar dessa parte porque tem as plataformas com os guerreiros na ponta. A hora que você pula, já pula tomando dano que eu ainda não peguei a manha, né? Já vi que aqui eu vou demorar uma eternidade. Péssima em plataforma como eu sou. Pra poder passar dessa bagaça. Mas é um joguinho que vale a pena você insistir. Que é bem legal, amigos. Ainda não tem o especial porque eu não tenho a minha armadura ainda, né? Vamos ver aqui. Essa tem aqui por cima. Fica a dica aí pra você. Walkthrough. Walkthrough Profissional Gamer. Aí chega que eu tô me ferrando porque quando você pula, você já tá mudando do cara, entendeu? O cara já vem te batendo aqui sem pena. Eu não consigo, me ferrei. Ah, mas já atravessei pelo menos, né? Pelo menos isso, amigas. Ah, amigas. E assim moriemos. Moriemos. Vamos gastar as vidas todas? Vamos gastar as vidas todas. Só que aqui fica no loop infinito porque você tem aquela vida ali. Já deu pra mostrar. Se você quiser, eu posso fazer uma série disso aqui que eu vou tentar zerar esse jogo. Se quiser me ver passando vergonha, deixa aí nos comentários, amigas. E perdoe pelo áudio, como sempre, muito ruim. A gente se vê aí em um próximo vídeo. Se cuide, fique com Deus e um abraço.